Srimad Bhagavad Gita, Canto do Senhor Capítulo 11 A Visão da Forma Universal 1 – Disse Arjuna, a minha ilusão se desvaneceu pelas profundas palavras sobre o discernimento do ser, que tu me disseste por compaixão. 2 – Ó tu, de olhos de lótus, eu te ouvi falar extensamente sobre a origem e a dissolução dos seres e também sobre tua glória. 3 – Ó grande Senhor, tudo o que disseste é certo. Ó suprema pessoa, tenho o desejo de ver tua forma divina. 4 – Se te pareces bem, ó Senhor, que eu possa ver-te então, ó Senhor dos Yogues, mostra-me teu ser eterno. 5 – Disse o bendito Senhor, ó parta, veja minhas centenas e milhares de formas divinas, de diversas cores e figuras. 6 – Veja os Adipas, aos Vasos, aos Gêmeos Ashvins e aos Maruts. Veja, ó Barata, as diferentes e maravilhosas figuras que jamais foram vistas antes. 7 – Ó ego da queixa, veja hoje ao universo inteiro, com o conjunto de todos os objetos móveis e imóveis, e qualquer outra coisa que queiras ver. 8 – Como não poderás ver-me com estes teus olhos, te darei o olho divino. Agora, olha meu supremo poder iógico. 9 – Disse Sanjaya, ó rei, depois de dizer estas palavras, Hari, o grande senhor do Yoga, revelou sua suprema forma divina à parta. 10 – 11 – Com muitas bocas e olhos, apresentando diversos e maravilhosos aspectos, adornado com joias celestiais, com numerosas armas celestiais em suas mãos, vestido com trajes e guirlandas celestiais, um giro de aromáticos unguentos celestiais, estava o todo maravilhoso, resplandecente e infinito senhor, com rostos em todas as direções. 12 – Se a refugência de mil sóis aparecesse simultaneamente no céu, isto não poderia comparar-se com o esplendor daquela extraordinária forma. 13 – Então, no corpo do supremo senhor de tudo, o Pandava viu em conjunto ao universo inteiro, manifestado em múltiplas formas. 14 – Estupefato e estremecido, Dananjaya juntou as palmas de suas mãos e saudando ao senhor como uma inclinação de cabeça, disse o seguinte. 15 – Disse Arjuna, vejo em seu corpo todos os seres celestiais e inumeráveis seres de diferentes classes. Vejo também a Brahma, o criador, em seu assento de lótus e aos rixes, sábios, e às serpentes celestiais. 16 – Te vejo com inumeráveis formas em todas as direções, com múltiplos braços, estômagos, rostos e olhos. Ó senhor do universo, ó uniforme, não vejo nem o fim, nem o meio, nem o princípio de ti. 17 – Vejo-te em todas as direções, com teu diadema, massa e disco, como uma massa de luz resplandecente, deslumbrante, incomensurável e com a refugência do fogo e do sol. 18 – Tu és o imperecedor, o supremo, o que há de conhecer-se. Tu és a suprema meta deste universo. Tu és o imortal guardião da religião eterna. Considero-te como o ser primordial. 19 – Vejo que não tens nem princípio, nem meio, nem fim. Tua proeza é infinita, teus braços são inumeráveis, o sol e a lua são teus olhos. Vejo o fogo ardente em tua boca e teu esplendor queimar o universo inteiro. 20 – O espaço entre o céu e a terra está interpenetrado por ti em todas as direções e olhando esta tua maravilhosa e terrível forma, estão tremendo de medo todos os seres dos três mundos. 21 – Na verdade em ti estão entrando todos os devas. Alguns deles pelo temor te estão adorando, juntando suas mãos, enquanto que os grandes sábios e seres perfeitos estão cantando tua glória com diversos hinos. 22 – Os rudras, adityas, vasos, sádias, visvadevas, os gêmeos ashvi, os maruts, manês, gandharvas, yakshas, azuras e sidas, diferentes classes de seres celestiais, todos estão contemplando com estupefação. 23 – Oto de poderosos braços, vendo tua incomensurável forma de inumeráveis bocas, olhos, braços, músculos, pés, estômagos e de enormes caninos, todos e eu também estamos aterrorizados. 24 – O Vishnu, vendo-te tocar ao céu e brilhar com diversas cores, com bocas abertas e com grandes olhos de fogo, sinto medo em meu coração, já não tenho paz nem fortaleza. 25 – Vendo tuas terríveis bocas, com caninos que ardem como o fogo da dissolução do universo, perdi a noção dos pontos cardeais e não tenho paz. Ó Senhor dos Devas, ó refúgio do universo, tenha piedade. 26 e 27 – Todos os filhos de Dhritarashtra, com hostes de reis, Bisma, Drona, Karna, o filho do construtor de carruagens e os nossos principais guerreiros, 27 – Todos estão entrando vertiginosamente em tuas mandíbulas com terríveis dentes. 28 – Alguns deles eu vejo pendurados entre teus dentes, com suas cabeças trituradas. 28 – Como os caudalosos rios fluem até o oceano, assim estes heróis estão entrando em tua temível e ardente boca. Ó Vishnu, teus terríveis raios cobriram com sua radiação ao universo inteiro e o estão queimando. 29 – Como as mariposas se lançam precipitadamente ao fogo só para perecer, assim estes seres estão arrojando-se em tuas bocas só para serem destruídos. 30 – Devorando a todos em todas as direções com tuas bocas ardentes, tu estás lambendo os lábios. 31 – Diga-me, quem és tu, de forma aterradora? 32 – Saúdo-te, ó grande Deus, seja propício. Quero conhecer-te, ó ser primordial. Realmente não sei teu propósito. 32 – Diz-se o bendito Senhor, sou o poderoso tempo, o destruidor do mundo, aqui estou manifestado para destruí-lo. Mesmo sem ti, nenhum destes guerreiros, formados no campo de batalha, viverão. 33 – Assim que se levante e adquira fama, conquiste a teus inimigos e desfrute de um reino florescente. Todos eles já foram mortos apenas por mim, ó Saviazashin, que maneja o arco com as duas mãos, Arjuna, seja simplesmente meu instrumento. 34 – Mate a Bisma, Drona, Karna, Jayadrata e aos outros. Todos eles foram mortos por mim, não te aflijas, ganharás de teus inimigos na batalha. 35 – Diz-se Sanjaya, ouvindo estas palavras de Keshava, Arjuna saudou o tremendo Asri Krishna, juntando suas mãos e inclinando-se de novo, disse o seguinte. 36 – Diz-se Arjuna, é muito apropriado, ore Shikesha, que o mundo se deleite em tua glória e que seja atraído por ti. Também é apropriado que os demônios se espantem em todas as direções e que todos os seres perfeitos se ajoelhem diante de ti. 37 – E por que não iriam saudar-te, ó grande alma, superior a Brahma, o Criador? Ó Ser Infinito, Senhor dos Devas, Morada do Universo, tu és o Emperecedouro, tu és o Manifestado, o Não Manifestado e o que está além de ambos. 38 – Tu és o Deus Primordial, o Ser Primário, tu és o Supremo Repositório do Universo. Tu és o Conhecedor, o que deve ser conhecido e a Meta Suprema. Ó Uniforme, este Universo está interpenetrado por ti. 39 – Tu és o Deus do Ar, da Morte, do Fogo, da Água e da Lua, tu és o Protetor dos Seres, tu és o Bisavô de todos. 40 – Saúdo-te, saúdo-te repetidas vezes, milhares de saudações a ti. 40 – Ó Tudo. Saúdo-te de frente, por trás, de todos os lados. Tu, de infinito poder e valor, interpenetras tudo, por isso tu és tudo. 41 – E 42 – Tudo que te disse como um presunçoso, por descuido ou por carinho, chamando-te de Krishna, e a dava o amigo, qualquer ofensa que tenha cometido, ou achiuta, imperecedouro, de brincadeira ou jogando, enquanto caminhava, descansava, estava sentado ou na mesa na hora de comer, sozinho ou em companhia de outros, te imploro, ó Incomensurável, que me perdoes. 43 – Tu és o Pai dos seres móveis e imóveis deste mundo. 44 – Tu és o Adorável, superior aos superiores, nos três mundos não há ninguém igual a ti ou que te possa superar, ó tu, de poder incomparável. 44 – Por isso, prosternando-me em adoração te peço perdão, ó Senhor Adorável. Como o Pai perdoa ao filho, o amigo ao seu amigo, o que ama ao seu amado, assim, ó Senhor, tu deves perdoar-me. 45 – Estou repleto de felicidade por haver visto o que jamais havia visto antes, no entanto minha mente continua agitada pelo medo. Mostra-me a tua outra forma. Ó Deus dos deuses. Ó morada do universo. Tenha piedade. 46 – Ó uniforme, com milhares de braços, toma de novo tua forma de quatro braços, quero te ver com o diadema, a massa e o disco. 47 – Disse o bendito Senhor, por minha graça te mostrei, através de meu poder iógico, o Arjuna, esta minha forma, resplandecente, universal, infinita e primordial. Esta forma jamais foi vista por ninguém antes de ti. 48 – Neste mundo dos mortais, nem pelo estudo dos Vedas, nem pelos Iaginas, nem por caridades ocultos, nem pelas práticas de austeridades, é possível ver esta minha forma. Só tu a viste, ó grande herói dos curus. 49 – Vendo esta minha terrível forma, não temas nem fiques atordido. Abandone o medo e com a mente alegre, veja-me agora como eu era antes. 50 – Disse Sanjaya, dizendo a Arjuna estas palavras, Vasubhava, Vasubhava, Sri Krishna, de novo lhe mostrou sua antiga forma. O grande ser, tomando de novo sua bendita forma, alegrou ao atemorizado Arjuna. 51 – Disse Arjuna, ó Janardana, vendo esta tua benigna e humana forma, me sinto bem agora e voltei a um meu estado normal. 52 – Disse o bendito Senhor, realmente é muito difícil ver esta minha forma que tu viste. Mesmo os devas anseiam ver esta forma. 53 – Nem pelo intermédio dos Vedas, nem pelas austeridades, nem pelos cultos, é possível ver-me na forma em que tu me viste. 54 – Mas, o fulminador dos inimigos, o Arjuna, só pela firme devoção é possível conhecer-me, ver-me realmente submergir-se em mim. 55 – O Pandava, aquele que trabalha para mim, que me tem como sua meta suprema, que está dedicado a mim, que é desapegado e não é inimigo de ninguém, chega a mim. 55 – Nem pelo intermédio dos inimigos, são doad solicitadas, porém, que for algumas matérias, também gigantes ra essas quadra, que você permite que que, de toda uma travada seja mesmo isso. Então,